Eu acordo everyday, sempre a pensar no cake A concorrência no lodo, juntamente com os fakes Saga, esse é o nosso name, querem ser como nós, bem eu sei Tu tens de lutar everyday, tens de trabalhar everyday Eu acordo everyday, sempre a pensar no cake A concorrência no lodo, juntamente com os fakes Saga, esse é o nosso name, querem ser como nós, bem eu sei Tu tens de lutar everyday, tens de trabalhar everyday Acordo todos os dias com motivação, pra fazer por mim com motivo de ação Quando estive em baixo, não gostei do chão, então Nunca mais me visto no colchão, então Fala baixo, nada, tira a mão Não vou em contramão, porque as retas são óbvias Derrotas passadas, hoje somos vitórias Claro que eu tenho tramas, que hoje vi na memória Claro que eu vejo o saco verde na divisória Não há nunca de pop people de mente e me olha Andei à chuva, agora há dica molho Usa capacete, a minha dica é boi trolha Saga o meu sangue, eu não tive uma escolha Vai desaparece ou então chama a recolha PS no mapa, mais alguém que ponha Eu paro em palavras, alguém mais componha Eles não vêem cumplicidade Não vi nada, sou cúmplice da minha cidade Não nos querem ver vingar, já vão tarde Nós estamos noutro patamar Mãe via-me como um delinquente O meu pai pensava que era um burro Tia Z me deu aquele apoio E a avó sabia que iria o mundo Escolhi o aposto, o que todos queriam Isso não faz de mim mais maduro Não faz de mim mais sortudo Porque a voz virou o meu portudo Porque eu vou no meu bus É só caixas em caixas e manos nessa street É só lacas em lacas Eu quero meter a raiva em faixas em faixas Querem que eu mude, senão em calhas em falhas Mas bom eu não mudo Eu vim do escuro e vi a luz E já compus melodias sombrias Pra supra-soluto Nada é de graça, ouve bem o meu estudo Porque eu acordo everyday Sempre a pensar no cake A concorrência no lodo Juntamente com os fakes Saga, esse é o nosso name Querem ser como nós, bem eu sei Tu tens de lutar everyday Tens de trabalhar everyday Eu acordo everyday Sempre a pensar no cake A concorrência no lodo Juntamente com os fakes Saga, esse é o nosso name Querem ser como nós, bem eu sei Tu tens de lutar everyday Tens de trabalhar everyday Não jogo bem a bola, mas com rede insisto Eles fodem irmãos, não estou a falar de insisto Já passei bem mal, estou a falar do começo Mas nunca mudei boy, continuo o meme Só mando as piadas, não ligo para os teus memes Vou tingir o topo e vais estar mesmo a ver-os Não liga mais nada, só sei que o sucesso Trabalho agora para veres o teu progresso Mas a vida é mesmo assim Mas a vida é mesmo assim Continua na tua, continuo na mim Continuo na mim Não é a minha Não é a minha Eu acordo everyday Sempre a pensar no cake A concorrência no lodo Juntamente com os fakes Saga, esse é o nosso name Querem ser como nós, bem eu sei Tu tens de lutar everyday Tens de trabalhar everyday Eu acordo everyday Sempre a pensar no cake A concorrência no lodo Juntamente com os fakes Saga, esse é o nosso name Querem ser como nós, bem eu sei Tu tens de lutar everyday Tens de trabalhar everyday Música 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 Música